Olha aí uma R3 do iFood, velho. O cara deve estar fazendo um bico. Ou a moto de trabalhar dele deu problema. Acho difícil que alguém usaria, de fato, uma R3 para fazer iFood, né? Gasolina e manutenção, o cara se mata. Mas acontece, acontece. Tem um canal de um cara que eu vi esses dias. Não sei se é um canal. Bom, agora eu estou na dúvida se é um canal ou se eu vi um post. Enfim. Que também ele trabalha com delivery. E aí, sei lá, esses tempos, não sei se ele deixou a Interceptor dele na revisão. O que que deu? Desculpa. Ele deixou a moto dele de trabalhar na revisão. Fazer manutenção, não sei. E foi fazer o delivery com a Interceptor. Afinal, o cara tem que trabalhar, né? Então, se dá um jeito. A moto de trabalho está na manutenção e eu tenho uma Interceptor, uma R3, uma Hornet. Vamos dar ali. Claro que às vezes acaba não valendo a pena numa Hornet, eu acho que não valeria a pena, né? Porque além de ser mais caro, tu corre o risco de roubar a moto, que eu acho que deve ser a moto... Tirando a C&G, deve ser a moto mais roubada da história. Mas é isso, olha essa chuva. Caiu só para me fazer de besta mesmo. E é só uma nuvem, na real. Em Canoço, choveu forte. Aqui em Porto Alegre está só essa nuvenzinha. Mas então é isso, gurizada. Até o próximo vídeo. Valeu. Caralho. Caralho. Eita, parece que está com óleo aqui, velho. Isso é bom do cara entrar na curvinha assim, nesses pisos de concreto com óleo. Entra na curva, já perde a frente e já vai embora. Sem muita história. O que é essa... Olha o meu contador de gasolina, cara. Não funciona, não adianta. Adianta, o bagulho não funciona. Tem muito o que fazer. Corredorzinho de Interceptor. Bicicletinha, meu filho. Qual é o problema dessa senhora? O que é que está? O que é que está sendo es�? O que é que está sendo esmédio? Não funciona, não funciona. Chegando. E aí, ela vai mudar o mesmo, tem muita coisa. O que é o problema urso? O que é que está sendo esmédio? É para o problema da compra. Tchau, tchau.